Oi, tudo bem? Passei um tempo sumido aí, mas é porque eu estou ainda em reforma. Mas o vídeo de hoje não é para falar de reforma, não falar das plantas, mas sim falar aqui do meu estado, que em algumas cidades próximas aqui à minha, estão passando calamidade, ou seja, o excesso de água no período curto, que não estava previsto, e como vocês têm assistido aí os noticiários, tem algumas cidades realmente que praticamente foram destruídas. Não só aqui o estado de Pernambuco, mas o estado vizinho também de Alagoas, que fica para lá. Depois daquela área verde ali, umas duas ou três cidades, tem a cidade de Palmares e a cidade de Ribeirão, onde teve boa parte das casas destruídas pela água. Tem o estado também de Estadão, a cidade de Caruaru, que fica para lá, sinalzinho, uma hora, duas horas e meia daqui da minha cidade. Eu queria sensibilizar vocês para vocês também estarem fazendo uma pequena doação, nem que seja com cinco reais do seu orçamento, ou se você achar que o seu dinheiro não vai ser entregue a essas pessoas que têm necessidade, que comprem alguma coisa com cinco reais e façam a doação no ponto de coleta mais próximo aí da sua cidade. Tá certo? Só queria mostrar também um pouco aqui como é que está o pomar. Está uma bagunça enorme também, porque eu vou fazer um sistema de encanamento aqui, para mais na frente providenciar o sistema de irrigamento por conta gota. Essa aqui é a caixa d'água, e trabalhando aí eu consegui juntar um dinheirinho a mais e providenciar essa água para cá. Não só para as plantas, mas também para a residência. Mas eu queria mostrar aqui para vocês, em apenas um dia foi o suficiente para encher isso aqui é de água. Na verdade, deveria encher mais, porque foram 200 milímetros, daí é equivalente a mais ou menos 200 milímetros de água em um tempo de trabalho. A região que eu falei é nessa direção que eu estou apontando agora. Estava entrando bastante forte. E só começou o período de chuva aqui. Para lá, que é o Recife, o centro do Recife, Jaboatão, já está chovendo. Daqui a pouco vai começar a chover aqui também. Aí eu vou ter que retomar, porque senão vai molhar o celular. Mas o vídeo de hoje é justamente para mostrar, sem corte para vocês, que estão passando por uma dificuldade real aqui. Não eu, mas sim para os meus conterrâneos. Tá certo? Eu vou deixar aqui embaixo também, se você quiser fazer a doação para o canal, aproveitando a deixa também, algumas informações na descrição do vídeo, para você estar contribuindo também com o canal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, e assim que eu terminar essa reforma aqui, eu volto com os novos vídeos. Inclusive, aqueles que estão fazendo pedido de novos pedidos de plantas, de mais informação sobre plantas, enxertia, estaquia, eu também estarei fazendo, não agora, mas assim que acabar a reforma aqui. Agradeço por assistir até aqui, e até o próximo vídeo. Até mais.